Um homem-bomba detonou explosivos ao final de um show da cantora pop Arena Grande em Manchester na segunda-feira à noite, deixando dezenas de mortos e feridos. Crianças e adolescentes que formam o público da artista estão entre as vítimas. A polícia classificou o ato de terrorismo e informou que o responsável morreu ao detonar um explosivo de fabricação caseira quando os fãs deixavam a Manchester Arena. A primeira-ministra Theresa May condenou o ato que chamou de horrível atentado terrorista. O prefeito de Manchester afirmou que os extremistas não vão vencer e que o povo vai permanecer unido. Já o prefeito de Londres, Sadie Khan, anunciou o reforço da segurança nas ruas da capital. O nível de ameaça no Reino Unido é severo, o segundo mais elevado e significa que é altamente provável que aconteçam ataques terroristas. Este foi o atentado mais violento no Reino Unido desde os ataques que atingiram os transportes públicos de Londres em 2005.